Correr, pedalar, nadar, saltar, tudo isso é fichinha para um dos maiores astros de Hollywood. É claro que estamos falando de Tom Cruise, senhoras e senhores. Mas em Missão Impossível, efeito Fallout, o desafio foi ainda maior. Ficou curioso? Então não saia da sua poltrona, porque a partir de agora você vai conferir tudo o que rolou nos bastidores dessa produção. Quando uma importante missão não sai como planejado, Ethan Hunt e sua equipe do IMF unem forças e se veem numa corrida contra o tempo para acertar as contas com os erros do passado. Após dirigir Missão Impossível Nação Secreta em 2015, Christopher McCorry volta à direção do novo longa da franquia. E isso é inédito, porque até então, cada filme da franquia teve um diretor novo. O grande desafio desse diretor foi conseguir trazer para os fãs algo diferente do último filme assinado por ele. Missão Impossível e Efeito Fallout é o sexto filme da franquia e assim como os anteriores, foi feito sem o uso de fundos e telas verdes. Isso mesmo, o diretor optou em fazer as gravações em locações reais como Paris, Londres, Nova Zelândia, Abu Dhabi e Noruega. O que é feito é feito, o que nós dizemos que é feito. Showtime. Oh meu Deus! Atenção, spoiler! Tem uma cena no filme em que Ethan Hunt escala um helicóptero com uma corda. Acredita que não é um dublê escalando essa corda? Sim, é o Tom Cruise mesmo, senhoras e senhores. Ele fez questão de gravar todas as cenas do filme sem o apoio de dublês. E como estava muito frio, o ator teve que escalar a corda bem rápido e quando já estava chegando no helicóptero, ele acabou escorregando e quase caiu. Que perigo, hein, meu filho? Rebecca e eu podíamos ver o Tom danglingo desse helicóptero. Tom caiu. Nós ouvimos na rádio, acho que nós apenas perdemos o Tom. Isso foi intenso. A produção contou com três helicópteros durante as filmagens e o ator também encarou esse desafio e aprendeu a pilotar para gravar as sequências de ação. Inclusive, em uma das cenas, ele fez um espiral de 360 graus, que muitos pilotos experientes não conseguem fazer. Mas o maior desafio enfrentado pelo ator foi gravar as cenas em que tinham outros helicópteros no ar. Afinal, além de atuar, pilotar, ele ainda tinha que ficar ligado onde estavam os outros pilotos para não causar nenhum acidente. Que perigo! Para vocês terem uma ideia, um piloto iniciante, leva cerca de três meses treinando oito horas por dia para adquirir as duas mil horas de voos necessárias para estar apto a voar. Cruise teve que aprender o equivalente a tudo isso em pouquíssimos dias. E as aventuras de Tom Cruise durante as gravações não pararam por aí, não. Durante uma sequência de perseguição, o ator optou em pular ele mesmo de um prédio para o outro e sabe o que aconteceu? Ele acabou quebrando o pé. E como a gravação não podia ser interrompida, ele terminou de gravar a cena com o pé fraturado. E a cena ficou tão boa, gente, que acabou entrando no corte final do filme. Os médicos ficaram preocupados e afirmaram que o ator levaria seis meses para voltar a andar. Mas como estamos falando de Tom Cruise, o ator passou por uma reabilitação intensa de 10 a 12 horas diárias. E em menos de seis semanas, isso mesmo, seis semanas, ele estava voltando às gravações. Henry Cavill, o nosso eterno homem de aço, foi o escolhido para dar vida ao vilão August Walker. Mas ele não foi a primeira opção do diretor, não. Justamente por ser muito lembrado pela atuação de Superman, Christopher ficou com receio que as pessoas associassem ele com o seu antigo personagem. Para Henry, dar vida ao vilão August foi muito mais desafiador do que protagonizar Homem de Aço. Isso porque, como em Missão Impossível é tudo real, ele teve que passar por uma preparação muito maior. Se você está querendo assistir ao filme, mas não viu ou não se lembra das outras produções da franquia, não tem problema. O diretor optou em fazer um filme que o espectador conseguisse entender sem ter visto as cinco produções anteriores. Já que você não tem mais desculpas, bora correr para os cinemas e conferir as novas aventuras de Tom Cruise em Missão Impossível, efeito Fallout. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho